Requisitos pra namorar comigo. Como seriam meus requisitos pra namorar comigo? Vou fazer até um bloco de notas sobre isso. Vamos lá. Como seria o seu requisito pra namorar contigo? Deixa eu fazer aqui. Tá. Requisitos pra namorar comigo. Deixa eu pensar. Primeiramente, eu acho que tem que ser uma pessoa que... Como seria descrever isso? Que aguenta a noite? Não sei. O Adelio começou a cobrança. Não, calma aí, né? Vamos fazer os requisitos. Ó. É, não pode jogar RP. Não pode jogar RP. Deus me livre. Deus me livre. Não joga RP. Não pode jogar RP. Mas tem que jogar jogos. Por quê? Por que esse requisito é importante? Porque, tipo assim, eu gosto muito de jogar jogo, né? Querendo ou não, eu sou nerdola. Então... Tem que jogar um joguinho comigo, né? Sei lá. Imagina, eu terminei a live. Ai, vamos jogar um Minecraft. Ai, vamos fazer uma fazenda no Star The Valley. Alto. Não sei se no meu... Eu acho que no meu não precisa ser alto, não. Eu não ligo muito pra altura, não. É, não. Hétero. Hétero. Tem que ser hétero. Mentira. Esse aqui é só meme. Peraí, deixa eu colocar entre aspas assim, que é meme, né? Hétero. Ah. Peraí, deixa eu pensar. Nossa, o Aden e o Sebastião, 1,66 só. Nossa, gente, eu... Ai, eu não ligo, gente, pra essas coisas de... Ai, tem que ser bonito, tem que ser... Mas eu não ligo, não, gente. Eu acho que o importante mais, eu gosto de uma pessoa... Feliz. Não, mas feliz é uma palavra muito pesada, né? Ultimamente quase ninguém é feliz. Tem que ser casado. Não, calma aí. É o quê? Tem que ser velho? Não, também não. Caricato. Aí tem que ser um homem caricato pra me aguentar. Ou talvez não, né? Não sei. Mas, sei lá, alguém de bom humor. Não sei explicar. Caricato, bom humor. Alguém engraçado, sabe? Eu gosto de gente engraçada perto de mim. Eu antes for pra andar com gente chata, nem... Hum... Traficante. Que que é isso, mano? O que que vocês pensam que eu sou? Não, meus amores. É, caricato, bom humor e safado. Não, não ligo tanto assim, não, eu acho. Pera, não jogar RP, jogar jogos. Hétero, caricato, bom humor. Ahn... Calvo. Ah, eu não ligo tanto pra essas coisas assim. Rico, beleza. Tem coisas mais importantes na vida, gente. Nem... É, se bem que com dinheiro se paga muita coisa, né? Ah, mas é... Hum... Hum... Bom no GF. Que GF, gente. GF... Eu, hein, GF. Se a gente pode fazer as coisas cara a cara. Tem que ser... Tá bom, eu acho de requisito. Não tem muito requisito, não, gente. Eu acho que tá bom, gente. Ah, e tem que gostar de K-pop. Era uma coisa que eu tava até conversando, não lembro com quem. Eu acho que era com o Fefo, não lembro. Mano, tem que ter gosto musical parecido, velho. Nem necessariamente gostar de K-pop, mano. Mas tem um gosto musical parecido. Porque eu acho que... Mano, como eu vou namorar alguém que não gosta, sei lá, de... Ah, e vou colocar ali um two eyes e a pessoa ficar assim, ó. Né? Tem que gostar de... Né? Assim, bigode. Ah, eu gosto de homem de bigode, mas não ligo também de não ter. Mafioso. É, tem que gostar dos batatinhas. Gostar dos batatinhas. Tratar meus fãs bem, né? Caso eu queira expor sobre o namoro também, gente. Porque eu não sei. Eu nunca namorei. Depois da fama. Depois da fama. Não, mas tipo... Caso eu venha expor o relacionamento em público. Eu acho que tem que ser alguém que, né? Trate bem, tipo, o público, né? Brasileiro. Ai, sim. Tem que gostar de viajar comigo. Gostar de viajar. E eu nem gosto muito de viajar, não. Mas gosto. Nossa, tá ficando... Tá ficando pesado, né? Meu sequizito. Tá cada vez mais... Mais difícil, né? Hum... Ai, saber trocar pneu. Isso. Saber trocar pneu de carro. Pronto. Eu acho que esses são os requisitos. Eu acho que esses requisitos aqui estão bons, gente. Estão bons. Tu não gostar de viajar foi o que você mais fez esse ano. Não jogar ARP. Jogar jogos. Esse aqui do Eter é meme, né? Depois vou ser cancelada. Caricato bom mogos. Musical parecido. Gostar dos batatistas. Gostar de viajar. Saber trocar pneu de carro. Ai, tem que ser da noite, véi. Tem que ser da noite, gente. Tem que ser da noite. Uma pessoa assim... Como explicar alguém da noite? É aquela pessoa que, tipo assim... Cara, amor, vamos hoje pra uma balada e vamos ficar dançando até duas horas da manhã e essa pessoa vai ser sua companheira. Companheira da noite vai ser o nome. Companheiro da noite. Uma pessoa companheira da... Porque eu, gente, eu adoro viajar. Olha, eu adoro sair de casa. Porque querendo ou não, eu já até expliquei pra vocês, né? Geralmente eu fico o quê? Cinco dias da minha semana preso no estúdio trabalhando pra caralho. Então quando chega sábado, domingo, eu quero sair de casa. Eu quero aproveitar um pouco da minha vida também, né? Então isso aqui é uma parada muito importante. Imagina eu tô namorando com alguém e aí chega lá sábado. Ai, vamos pra uma balada, eu quero dançar. Aí a pessoa fica doente na balada. Não, tem que dançar. Tem que dançar comigo. Psicopata. Tem que ser ciumento, possessivo, bravo, bate bem nas costelas. O que é isso? Resultado da lista, você veio fora, meu amor. Eu fora, meu amor. Eu fora. Eu acho que tá bom, gente, requisito. Eu acho que tá bom. Eu acho que cumpriu tudo que eu pretendo. Eu acho que gostei da minha lista de... Não é tão requisitada assim, né? Você que encaixaria na minha lista? Gostaram da minha lista? Eu acho que aqui tá bom, gente. Eu acho que aqui tem tudo que eu mais gosto, assim, de fazer. E tal. E é isso. Eu acho que é isso, gente. O resto... Saber cozinhar é importante, né? Mas daí, em vez de cozinhar, a gente sai pra comer, sabe? Voz doce? Não, aqui, voz doce. Eu quero falar a cara, a cara que a pessoa. Eu, hein? Eu acho que tá bom de requisito. Esse é o meu requisito pra namorar comigo.